Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o porco bízerro descende do javali? Segundo alguns historiadores, o porco da raça bízerra resultou da domesticação pelo homem do javali europeu, animal salvagem que ainda existe nos nossos montes. Os porcos de raça bízerra são animais grandes, telagem preta, branca ou malhada. A cabeça é grande, com orelhas compridas, largas e pendentes. Ao contrário dos javalis, são animais dóceis, vagarosos e com movimentos pouco graciosos. E tu, sabias que o porco bízerro descende do javali? Amém. 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 Obrigado.